É só isso, não há jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, só não há paz, e o meu sinto não para, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim é demais, é pesado, não há paz, e o meu sinto não há paz, é isso, não há jeito, eu não tenho o que dizer, só não há paz, e o meu sinto não há paz, tudo que quer de mim é demais, é pesado, não há paz, esquendo teatro, não há paz, é a Lenoir, esteca não chega, não há paz, não há voz, é pesado, não há paz, não há paz, não há paz, hate, 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 não há paz, não há paz, Essa é a palavra. O presente é a conexão, a sensação, a desfile e a desfile e a desfile e a desfile e a desfile. O presente é a conexão, a desfile e 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 a desfile.